uma pessoa que é uma pessoa sincera do que alguém que está vestindo uma capa de santidade, porque é muito fácil cara, se você veste uma capa ah, sou santão, e começa a falar com os linguajares, usa uns retetel um negócio, você convence todo mundo, isso pra mim já, ó, isso me incomodava um pouco na época que eu ia à igreja, que não se aceitava brincadeira assim de, pô, vai morrer assim, não, não fala em morrer não sei o que, a palavra tem poder aí eu falava, você acha que Deus é estúpido, é burro? ele não entende quando você está brincando e quando o irmão ou a irmã fala, eu quero o melhor pra você, mas no fundo ela está querendo que ele se dane, você acha que ele não sabe quando você da boca pra fora está desejando uma coisa, está falando uma coisa, mas no seu coração você está desejando outra, claro que ele sabe claro que ele sabe, e quando eu estou brincando só, ah, vai se ferrar vai não sei o que, sabe, isso me incomodava um pouco, é como se Deus agora, ele ficasse lá analisando o YouTube, vamos ver o que a Porta dos Fundos fez hoje, hum tem que mandar o anjo Gabriel e matar, vai matar o Porchat agora, vai matar o Porchat o Rafael Portugal, ele é cristão ele é cristão, vai morrer também ele não fez piada com Deus, ele não fez Jesus ele não fez os apóstolos lá fez José, eu acho é, ele vai morrer então, por isso Deus é tão sem noção que ele vai olhar e falar, não, não é o personagem não é ele, vou matar ele que está brincando cara, Deus criou o senso de humor também criou todas as coisas e rir faz bem, cara com certeza, a gente teve aqui uma reunião com aliás, uma reunião fantástica aqui com um pastor, um padre e um rabino e a gente estava falando sobre sobre o humor, né o humor de Jesus, que eles falaram que as parábolas eram um jeito de reunir, falar para as crianças para todo mundo entender isso é uma coisa mais agradável e tal não, Jesus se viesse hoje aqui ele seria crucificado, com certeza de repente não seria crucificado na cruz porque isso aí já é uma coisa que já ficou no passado mas ele seria cancelado cancelado